Oi pessoal, sou eu, Mr. Pola do Foo, olha só, se liga Ai que vontade de te te ter Garota, eu gosto de você fazer o que? O pai te ama O pai te ama É, o pai te ama É, o pai te ama É roupa de ama Você é uma menina psicopata Que você tá frequentando a escola E você quer conquistar o seu senpai Que é tipo um crush É tipo um garoto que ela gosta E o objetivo do jogo é esse É você ser psicopata Um estudante psicopata Que tá atrás de um garoto que ela gosta E é psicopata Fazer o quê? É isso Então vamos jogar aqui, né? Já tô no menu Tudo mais Eita, caralho Que porra foi essa? Tá bom, aparentemente aqui Eu vou ter que fazer meu personagem, né? Tudo bem, não, tranquilo Pronto, maravilhoso Tô aqui, eu com uma barbicha Parecendo salsicha do Scooby Tá vendo aqui que eu tô com uma barbicha Parecendo salsicha do Scooby Tá igualzinho, tá idêntico É uma minha cópia Prontinho Cá estou eu no meu quarto Pronto pra ir pra um dia de escola Por que eu tô jogando com a menininha? Tô louco, eu nem sabia que jogava com a menininha Por que eu criei o salsicha, então? Eu sou uma psicopata Tchau, vamos lá pra escola Uhul Primeiro dia Aí vamos nós, hein? Aí vamos nós A psicopata aqui tá empolgada Beleza, vamos lá Socializar Psicopata, vai socializar Opa, vamos lá Tudo bem, pessoal? Todo mundo aqui é punk Todo mundo com cabelo colorido Todo mundo maconheiro Galera, opa, tudo bem? Todo mundo amutoado O Chica tá bugando meu computador aqui Olha só, pessoal O FPS tá abaixo Tem muitos de vocês na minha tela Eu preciso de uma placa de vídeo nova Nem meu computador tá aguentando vocês Imagina teus pais Se liga, eu encontrei essa menina aqui Ela tá parada, estática Na frente dessa árvore Já faz uns 40 minutos Ela não se move Não fala comigo Não faz nada Vou tirar uma foto dela Pra fazer bullying com ela no Instagram Essa loirinha travou na árvore do meu colégio Quem quiser sequestrar, fica à vontade Eita, olha a turma da Luluzinha aí Olha só a panelinha Vou me enturmar com essas meninas de cabelo colorido aí Tá truvão do caralho Que tu, tá porra Tá bom, vamos lá Foco Eu tenho que me enturmar com todo esse arco-íris aí Eu vou elogiar todo mundo Oi, tudo bem? Você tá linda Oi, tudo bem? Que cabelo bonito Oi, tudo bem? Você é linda, viu? Oi, tudo bem? Você é bonita Oi, tudo bem? Você é mais ou menos O que essa menina tá falando, velho? Eu não quero engajar dessa forma, não Eu só quero elogiar e ganhar reputação Espera aí Isso aqui é o que? É uma escola de ex-militar prodígio? Porque tá todo mundo fazendo continência pra mim Ih, olha a turma do Bolinha ali Tudo com cabelo colorido também Turma da Luluzinho e turma do Bolinha Cadê eu? Cadê eu? Eu tô ali no fundo, isolado Como na vida real Como na vida real Deixa eu ir aqui falar comigo só um minutinho Ô louco, ela é apaixonada Ela não consegue falar comigo E nem é o salsicha que eu criei Por que eu criei aquele salsicha? Beleza, eu sou uma shinobi ninja da aldeia da folha Eu vou conquistar o meu senpai O meu crush, o meu amor ali atrás Vou me confessar pra ele agora Vamos lá Oi, tudo bem senpai? Eu amo você Eu tenho um crush em você Eu quero te dar um beijo na boca Eu quero ler teu livro Eu quero chupar seu pinto Eita, eita porra Eita porra, fiz merda Fiz merda, fiz merda Fiz merda Eita porra, fiz merda Ai meu Deus Ai meu Deus Eu estrangei tudo Ok, beleza O negócio é agir naturalmente Saquei, não, beleza Eu sei, eu entendo você, garota Eu entendo você Se apaixonar é foda mesmo Eu sei como é Eu sei como é, aconteceu comigo uma vez Eu sofro até hoje Eu quero mudar de signo Então, então vamos lá Agir naturalmente Opa, opa Opa, apagou o calcinho Opa, que que é isso? Pagou calcinha, apagou calcinha Mano, peraí Porque eu tô, agora que eu tô parando pra pensar Isso é meio de um doentio, né? Eu tô tarando um desenho animado Pelo amor de Deus Não, eu vou parar What the fuck? Eu sou um cachorro, viu? Au, au, au Eu sou um perigo pra sociedade Opa, vamos lá, todo mundo Ai, ninguém acha isso estranho não Não, ninguém Ninguém mesmo Vamos dar uma explorada nessa escola aqui Vamos ver O que é que tem aqui Absolutamente porra nenhuma Tô dando fora daqui Opa, enfermaria Enfermaria Oi, oi, enfermeira gostosa Tudo bem, eu sou um cachorro Tô roubando só a chave, enfermeira Tô pegando aqui uma seringa Uns dopantes Uns anestesizid Uns tranquilizador Abri o armário aqui da mulher Com a chave dela Tô roubando um monte de químico Igualzinho aquela vez Que eu roubei tarja preta Na minha escola Eu me curvo aos teus pés Enfermeira Vixe Maria Eu acho que ela tá suspeitando de mim já Eu vou me esconder nesse bug Ela nunca vai suspeitar de mim aqui, hein? Eu vou é sair de fininho Enquanto eu posso Tô dando fora daqui Tá ligado, meu irmão O que é que é isso aqui? Sala dos professores Oi, professoras Tudo que vocês me ensinam Eu nunca vou usar na minha vida O louco, olha a diretoria aqui Oi, diretora, tudo bem? Só, diretora Eu tenho um negócio muito importante pra falar Um problema Um problema é reportar Olha só Eu tava entrando aqui no colégio hoje de manhã E tem um cachorro aqui dentro da escola Apaguei calcinha Espera um minuto Você tá vendo porno? É sério que você não tá dando a mínima, diretora Sua desgraça Don't misbehave Se comporte, já diria a diretora Vou dar risadinha pra ela Tô dando fora daqui Eu vou me juntar a um clube Um clube Um clube de culinária aqui Eu quero me juntar ao clube de culinária Oh, muito obrigado, viu? Vou fazer aqui, ó Pra ganhar uma reputação com a galerinha do colégio Vou fazer uma, 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 uma Uma nhaca aqui Um cocôzinho Que eu vou cozinhar E aí eu vou dar pra eles E aí, ó Ô, ô, louco Ô, louco Pronto, tá aqui, ó Toda comidinha Vou dar pro povo Pro povo me amar Ô, eu tô mandando a luluzinha, se liga Pega um doce Pega um doce Pega um doce Pega um doce Para de fazer continência, idiota Eita, porra Pros boys tem que dar também, né? Puta que pariu Até os meninos tem cabelo colorido Eu tô me sentindo no meio de uma aquarela LGBT Pega um doce Pega um doce, guri Pega um doce, garoto Pega um doce Hoje não, muito obrigado Não, peraí Como é que é, meu irmão? Você não quer? Não, beleza Ah, não, que porcaria Peraí, eu matei uma pessoa Isso é ruim, né? Ô, louco, ô, louco Eu vou me esconder Eu vou me esconder Eu vou me esconder Até a poeira baixar Até todo mundo esquecer Que eu matei uma pessoa Ô, louco Eu vou ficar aqui Vou me esconder Vou varrer o chão Vou varrer o chão Pra fazer média Pra todo mundo gostar de mim Vou varrer o chão de todo mundo Ixi, mano Eu achei o culto de satanismo Que que é isso? Vou varrer, vou varrer Vou varrer, viu? Vou varrer, tô varrendo Varrendo o encosto Pra longe de vocês O satanás 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 pra longe de vocês Seus desgraçados Menina, olha só Eu vou cheirar o teu joelho Viu? Beleza, beleza De boas De volta pro trabalho Vamos lá Ih, olha lá Uma máquina de refrigerante Na cantina Salvou minha vida Oh Ah 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 São tantas latinhas Ai meu Deus Eita porra Uma lata de lixo Olha só Vou levar isso aqui Ao meu canal Olha os meus vídeos ali Corre, corre, corre Garoto, olha só Vou colocar essa lata de lixo aqui, tá Eu sei que fica difícil de ver Mas veja pelo lado bom Pelo menos você não vê os desafores Que você leva na vida Oh, eu vou na cobertura tomar um ar Se tiver alguém aqui Eu vou chamar pra ser minha amiga Galinha, galinha Ah, vou perguntar a essa moça Se ela quer ser minha amiga Você quer ser minha amiga Moça do cabelo rosa Ai, claro que não, garota Você é feia Beleza Vou nem falar nada Vamos direto pra biblioteca aqui Ih, é o rapaz que eu joguei o lixo Na frente dele Minha amiga tem um crush em você Ela quer ficar com você E ela gosta de você Só que ela não fala Eu sou asiático E eu só quero estudar matemática É porque ela é tímida Vamos descer, vamos descer Vamos descer Vamos ali na diretoria Ô, diretora Olha o que eu tenho aqui Ô, diretora Olha o que eu trouxe pra você Olha o que eu trouxe pra você Olha o que eu tenho pra você Porra, esboça alguma reação Diretora, caramba Beleza, vou pegar você Quando você sair dessa sala, hein Aí, eu vou pegar essa mulher agora Vou meter a faca Não Não, 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 não O que você vai fazer comigo? Sua Desgraçada Ai, meu Deus Beleza então, pessoal, o vídeo foi esse Deixa o like aqui embaixo Dá like logo pra ajudar a divulgar o vídeo Eu tô querendo postar um vídeo No meio da semana e um no domingo Sempre, sempre Se esse vídeo aqui chegar a 200 mil likes Eu vou fazer isso com toda certeza absoluta Prometo a vocês Prometo a vocês Viva, eu sou o Polo da Fu É promessa Não esquece de comentar Ativar as notificações E se inscrever no canal Pra não perder nenhum vídeo também Muito obrigado por assistir E mais uma coisa antes que eu esqueça Vocês sabem, né? Ô, dá like É sério, dá like, por favor